Legendas por TIAGO ANDERSON 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 É que era você que tinha chegado aqui, porra Não, pô, eu tô falando que tem um cara da Farc aí, é ele aí É o cara da Farc? É esse cara que tem que cobrar? Não, não, não Ô amigo, como está? Consegue me ouvir? Seira, mano Ok, Manito, o teu amigo está lá na fronteira? Que amigo, irmão Do amigo Do parceiro Fala pra sair de lá Parceiro, mano Os outros parceiros estão Na Colômbia Tudo bem, Manito Aí, bora Caralho, a gente vai lá na Colômbia cobrar os caras, mano O maluco O cara tá lá dentro da sua casa, hein? O cara tá dentro da minha casa? Ah, velho E aí, Manito, tá entrando na minha casa aí, Manito Aí, ele aí Sim, sim, é chocada Ah, me sorry Ah, me sorry Queira Cadê tu, mano? Vambora lá, você que era um idiota que estava aqui já, velho Estou seguindo aqui, eu vou entrar em casa e pegar uma Nossa, não tá arrumado ainda não Ô, Manito, Manito Mano, mano 200 mil? Sim, mano Colete, colete é caro, mano Ah, tudo bem O aluguel da casa aumentou, Manito 200 mil por semana, ok, mãe? O que é isso, Manito? O que é isso, Manito? O que é, Manito? Caralho, mano 200k, velho Pra falar um colete O que é que você falou? Só uma pergunta Eu fiquei sabendo que não tem mais menina pra comprar esse negócio É Eu posso usar aqui, eu tenho? Que porra de carro é esse que você trouxe aqui, mano? Provavelmente sim A lata velha aqui Eu trouxe aqui Você comprou isso ou você roubou? Eu roubei Que pariu, velho Que latinha velho, hein? Anda logo, anda logo, pistole Pô, pegar um AK, demorar isso tudo Quanto que eles pagam de aluguel aqui, pistole? É, 60 mil pra isso 60 mil? Por semana? Era 25, Tonho Era 25 Só porque eles começou... Eles começou a cobrar a cidadania de nós Aí nós foi lá ontem conversar Os caras nunca... Bora De minha AK aqui, ó Dá pra tirar, ó Bora o capacete aí que... Não, mano Vai, vai assim, né? É, mano Se a polícia vier, você vai ter que rasgar os caras na barra Tem polícia Mas lógico, se eu tô de minha AK Eu explodo uma viatura de minha AK Cadê o outro? Já vazou já na frente? Já tô depois da barragem, ó Ah, porra O cara tá voando Caramba Tá com... De carro, né? Do Apocalipse, o lado da nova dele, seu de GTA Você tá nessa motinha fraca aí também? Ah, mas é a motinha básica, né? É a motinha... Tem 150 no colete Vocês não passou pelo navio? Não, eu fui pela direita, você deve ter ido pela esquerda Navio? O cara tá no navio? Que porra navio, mano? Não tem navio aqui? Navio? Hahaha Dentro da favela, o navio ali... Não, eu acho que ele deve tá lá no... No cais, lá embaixo O negócio é... Ele deve ter passado pelo... Onde que for pra barco Esses dois coletes tá pesando a moto, mano Não passa de 140 Mano, eu ouvi falar que pode ter um DO lá na fronteira Tomara que não tenha PRF lá fazendo... Não, se o cara foi pra lá, né, mano O cara foi pra lá, é possível que vai ter Se tiver, você vai rasgar... Você vai sentar o dedo, hein, mano Eu não vou parar, não Não para, não Vai no grau que eu vou sentar o dedo No grau? Fala que tem um negócio de risco, mano Vou até aumentar o DPI aqui no mouse DPI? Que cara tá falando até em inglês, mano O que tem? Aumentar a Defensa, Fire e Zyxon? Hahaha DPI, cara O negócio do mouse Que mouse, mano Você usei a mão pra tirar, caralho Não, é porque eu tenho um problema no braço Ah tá, esse é um braço mecânico É, mano Pode crer, pode crer Aí você tem que regular a velocidade do braço É, porque eu apuntei o dedo, velho Aí ele colocaram uma chapa de metal, entendeu? Pode crer, aí fode Aí tem tipo um botãozinho aqui Se você deixar ele devagar, ele vai mexer devagar Aí essa chuva aqui não tá O cara que vai ser cobrado Tem síncrono ali? Naquela marcação que você botou? É, olha aí no meu celular Aham O GPS tá na moto, filho Vamos ver se eles estão aqui Aqui também não tá A gente tá aqui Onde tem os carros parados Tem uma irmã daqui, hein? Calma, manito 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 Estamos lá na milícia, manito O que quero fazer aqui, irmãos? Fala com ele aí, pistolet Você que tá sábio da farada Mandaram... Não tô achando seis O alô O cara mandou mensagem que ele tava aqui esperando a nós Onde você está, tio? A gente tá aqui na Colômbia, porra Mas aonde? Lá onde processa os bagulho? Na... no caminho O que vocês querem, irmãos? Depois do turno ou antes? Depois Estão chegando, já tá no turno Blá, 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 blá Blá, 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 blá Lá, blá, 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 blá Você é o Kaixope, manito? Sou é o meu irmão Então, mano Ontem.. ontem o seu aluguel de la milícia venceu Então viemos aqui lembrar ao senhor E se o senhor já quiser fazer o pagamento Já estamos aqui para renovar o contrato Sí, eu estava indo à milícia, mano Você mandou um SMS para mim Sim, manito. Eu mandei Eu quero saber a situação do meu aluguel, mano. O senhor quer fazer o pagamento neste momento? Ei, Manito. Joey... Você está surdo, Manito? Ali, Manito, quer fazer o pagamento do aluguel agora? Hermano, Joey tem uns problemas de voz. Sim, é pegar dinheiro. Sim, Manito. Então, isso é uma questão que eu quero falar para você. Durante a crise e os preços do Brasil e as crises que estamos passando, o aluguel da milícia aumentou para 60 mil, mano. Sim. Então, vamos aguardar aqui, ok? Sim, temos um boleto. Tá boleto é o caralho, filho. Tá boleto. O cara vai voltar com um pedaço de papel aqui, né? Eu com o bracinho cruzado aqui. Não sei porquê, mas tá aí. Tá frio? Tá sol pra caralho? Ô, irmão. Ô, irmão. Tudo vendo? Fala, Hunter. Dá uma pergunta. O teu amigo me disse para mim que o colete está a 100 mil, mano. Estou querendo dois, mano. Tem as informações? Tem dois coletes reservados para mim, Manito? Ah, você tá falando do jogo. Ah, mano. Caiu, velho. Caiu. Eu estava falando, mano, que teu amigo me falou que tu estás vendendo colete a 100 mil. Eu estava querendo dois coletes, mano. Mano, infelizmente, mano. O colete é o mais caro, mano. Quanto é esse colete, mano? Deve ser 200 mil ali. 200 mil, mano. Ah, não dá, mano. Tu amigo me disse para mim que era... 100 mil, mano. Oh, não, irmão. Eu dei uma subida em seus produtos. Poxa, Manito. Não tem uma promoção, né? De final de ano? Black Friday. Não, não dá para a gente, mano. O produto é muito caro. Black Friday já passou. É muito caro, Manito. O game é de estoque. Tudo bem, Manito. Tu amigo... Só um segundito. Só um segundito. Oh, cidadão. Cadê a granita para a gente voltar para casa? Temos que abastecer la... La favela. Muito bem, amigo. Muito obrigado. Até semana que vem, Manito. Temos um azacá muito bom, irmão. Quanto? Quanto está azacá, Manito? Está em promoção? O lugar está 110 mil, Manito. Não, Manito. Aí tu está... Estás me trolando, Manito. 110 mil, Mano. Eita porra. Veio um robô. Onde está robô? Eu vou meter bala. Cadê? Está... Está me ouvindo, irmão? Sim, sim, sim. Os produtos já subiram, irmão. Está tudo mais... É... Andei... Andei... Observando isto, Manito. Estás muito caro. Um colete está mais caro do que um aqui, Manito. Está muito difícil isso. Sim, sim. Mas o nosso colete é muito bom, irmão. Tem... Tem que ser, né, Manito? É a prova de bazuca? Sim, irmão. Sim, vienes de la Jamaica. 200 mil é a prova de la bazuca, Manito. Com 200 mil eu blindo a Mikaro, Manito. 200 mil dá para blindar a Mikaro, Mano. Mas o nosso colete protege a sua vida, irmão. Tudo bem, Manito. 200 mil... Eu vou pensar sobre isto, Mano. Mas... E esse... Esse... Esse japon, Manito? Esse japon... Não está à venda? O IPV de la Alemanha, irmão. Um dos exemplares da Segunda Guerra Mundial. Ah, tudo bem, Mano. Mas aí... Não tem essa promoção de fim de ano? Não tem essa promoção de final de semana? Não tem nem em mente quando vai ter essa promoção? Um pouco difícil, irmão. Mas... Talvez pensaremos sobre isso, irmão. Pode ser que sim. Não tem nenhum servicinho para a gente fazer para ti para ganhar esse colete? Mano, infelizmente, irmão. A gente trabalha com dinheiro. Infelizmente. Tudo bem, Mano. Muito, 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 muito. Graças. É... Uma... Uma coisita. Vocês... Vocês cinco moram na... 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 Na milícia? Na favela da milícia? Sim. Eu moro, mano. Muito bom. Todos? Todos moram? Ou alguém aqui não mora? Não, mano. Eu... Eu... Estou... Ah, sim. Oui, sim, irmão. Tudo bem, Manito. Está chegando no dia de pagar. E, Joey, mas ele é muito caro, 60 mil. Pagando... Pagando adiantado tem desconto, Manito. Nós damos desconto. Oui. O aluguel está a 60 mil. Pagando adiantado, 55, mano. Que desconto, irmão, o que é isso? Ah, pelo menos nós damos descontito, né, amigo? Então vamos fazer assim, Antônio, irmão. Procure-nos quando quiser colete, que aí podemos fazer por 295, quer dizer, por 195, irmão. Mas já é um descontito, né, amigo? Pela quantidade, irmão. Dependendo da quantidade, a gente diminui. Cinco colete. Cinco colete é quanto, irmão? Consegue fazer por quanto? Cinco colete, irmão. Eu faço a 192, irmão, pra você. Cinco colete por 192? Aí eu aceito, hein? Não, não, irmão. Cada, irmão. Ah, cada, manito. Aí... Aí eu tenho que ver com meus parceiros para ver se tem dinheiro também para ajudar. Eu tenho que pagar meus fornecedores, irmão. Eu falo da Europa, no ar, que vem, irmão. Tudo bem, mano. Como, irmão? 150 cada. 150. Tem um cachorrito aí, manito. Não dá pra gente. Quem chegasse aí com esses carritos? Decisamos de jaqueta, de ferro. O aço do colete está muito caro, irmão. A cidade, irmão. Tem uma veita. Tem uma veita, uma veita chegasse aqui, mano. Tem um clima de estoque. Oh, irmão, mano. Achei uma mulher para você, irmão. Oh, muitas graças, manito. Para você, olha que bela, irmão. Muito graças, manito. Muito graças. O cachorra estava atrás de um casamento, cachorra. Olha lá, irmão. Tem uma senhora muito boa, gente boa, cachorra. Irmão, irmão, qual é o nome que está atrás de uma mulher? Olha lá. Muito graças. Esse cachorra está muito bravo, olha para mim, irmão. Eu falo por baixo com a mulher, ali tem as 4 ou 5 pernas. Está bem, marido. Irmão, ela é perfeita para você, irmão. Eu vou embora depois dessa, manito. Vamos embora, vamos embora. Vamos para o nosso território, irmão. Vocês, vocês de... Onde está o salão, hein? Vocês de lo casil, irmão? Não tem mulheres bonitas lá assim, irmão? Oh, não, não. Vocês mulheres, sim, irmão. Muitas graças. Valeu, valeu, falou. Adeus, irmão. Vamos embora. Caralho, que bagunça. Tem gente, vamos embora, vamos embora. O cara já me pagou já, já me deu o dinheiro aqui, 60k. Quem, não, quem no Corvette, mano? Para quê? A gente já veio de moto, vamos voltar de moto. Eu estou de mim, é fácil. Corvette, quem é? Você está falando lá do horizonte? Que porra é essa? Não estou ouvindo. Eu, porra. Está baixinho, o coelho, velho. Minha língua enrola demais falando essa... Eu estou de galer. O colombiano aí. Oi? A Crash está querendo fazer o recrutamento aí. Ah, rapaz. Porra de Crash, não. Bota Crash, não. Cadê os moleques para a gente treinar lá? Lembra que era a terceira Crash Charmosa? Agora a principal Crash Charmosa. Agora é a primeira. É a primeira, principal Crash Charmosa. Ei, cadê os moleques para a gente treinar? Ah, quando eu não entro, eles entram. Agora... Estão todos dormindo, filhos da mãe. Nossa, a motinha está peidando, hein, mano. É melhor que você comprar uma, hein. Mas eu comprei uma. Vem dinheiro, velho. Está bonito, mano. Não, não. Sou pobre. Não gosto de gastar dinheiro. Aham. Não gosto de gastar dinheiro. Agora vai ser difícil de acertar, hein, mano. Sem mira, hein. Mas pode pôr o Lixeira falando. Ah, mas eu não vou voltar. Eu quero dificuldade. Agora eu vou acertar sem mira, velho. Ah, quer uma dica, quer uma dica. Coloca um papelzinho, dá um cuspiro assim, aí você aperta o mapa e coloca bem lá no meio daqui, quando você marca. Quê? Nada, não. Não, eu dou só uma dica. Aperta pra mirar e rola o scroll do mal. Mas na moto não dá. Mas aí não dá, na moto. Na moto não dá. Aqui, aqui. Mano, eu acho que eu vou subir pela favela, por favor dessas lá. Vai, pode ir. Ai, bate a moto. Beleza, não vai falar nada. Me dizem que você não caiu. Me dizem que você não caiu. Caiu pra quê? Já peguei o guidom aqui, vamos logo. Você não sabe onde pilotar. Pila da mão. A cerca me mordeu. E aí, vai querer? Vai querer vender a Ferrari? Vou, bora agora. Demorou então. Vou vender meu corvetão e vou comprar a Ferrari a sua. Fortunada, é o 4 milhão. Tum ladinha, tum ladinha. Aham. Demorou. Tem uns spoilers não, aquelas paralamas. Dica importada de lá que eu... Não, mas o meu corvete também tá... Tá, tá, né. Aí eu vou ter que vender o corvete. É, mas... Eu tô querendo vender, né. Vou comprar uma nave pra mim. Vou vender minha também pra mim. É, se ficar faltando uns... 200, 300 mil aí, pra inteirar, você vende também. Depois te pago. É. Pode ser. Tem que fazer umas corridas pra poder jantar money. Comprar ticket pra ganhar de novo na mega daqui. Porra, filho da mãe, cagado da porra, né. Eu sei como que eu acho que eu... Eu acho que eu sei o que faz pra ganhar. Ué, tem que comprar ticket. Não, mas tipo, você compra dois dias antes de dar o sorteio. Ah, porra nenhuma, foi cagado. É, ué. Tem mandinga, não. Pra ganhar, se não perder, mano. Isso daí é a estratégia. Estratégia, sim. Estratégia. Oxe, quem entrou aí? Ah, é o viado aí pra fazer o... O Shark, o viado. Vai fazer um troco, troco. Vai, mano. Cadê, velho? Nossa, tá muito lagado, mano. Tá mesmo, eu tô clicando no player, aqui não vai. Olha isso, cara. Isso daí eu vou tomar o bico. Saia minha moto. Pra ver se ia pegar ela, safado. Negativo. Vou tirar essa roupa aqui, pra gente ir lá na cidade, lá, comprar. Nossa, essa moto é igual a Rondi, ó. Eu tenho que vender o Corvette. Um segundinho aí. Eu tenho que descer lá pra gente poder vender o... Desce aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. E o próximo, eu vou estar vendendo o meu Corvette, vocês pediram. Ela tá trocando ele, então eu vou trocar ele e vou pegar a Ferrari, mano. Então, valeu, falou. E fui. Qualquer coisa, se vocês também não gostaram, venda a Ferrari e compra o Corvette de volta. Não tem essa. Então, fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho